Oi meus amores, invadindo o canal da Fernandinha Vilela, gente, eu fui desafiada por ela a reproduzir uma maquiagem maravilhosa que ela já tem aí no canal dela, tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de assim que acabar esse vídeo, você correr pro meu canal, casinha da Fran e assistir o meu vídeo lá, tá bom? Então bora lá pra sua maquiagem! Amores, como vocês virem no começo do vídeo, eu fui desafiada pela casinha da Fran, né? Então a gente vai começar preparando a nossa sobrancelha, tá? Delimitar ela porque ela tá feia, eu ainda não fiz a minha sobrancelha na Gillette nem na Ana. Então a gente vai começar a fazer a nossa sobrancelha agora e eu espero que vocês prestem bem atenção nos detalhes que eu vou ensinar pra vocês aqui, tá, meus amores? Apesar que esse vídeo não é, gente, um tutorial, não é, é apenas um desafio. Fui desafiada a reproduzir essa make que vai estar aparecendo aqui. Então, meus amores, pode ficar calmo, tá? Se vocês quiserem reproduzir, pode reproduzir, tá bom? E outra coisa, se vocês não me seguem lá no Instagram, já vai estar aparecendo aqui embaixo, já corre lá pra me seguir, porque a gente tá rumo a 3 mil seguidores. E também, meus amores, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação e deixe seu like. E não esqueça de compartilhar e comentar, porque é muito importante pro YouTube reconhecer que o canal é bom. Porque o canal é bom, né, gente? Vamos e convenha. Então vamos fazer a nossa sobrancelha porque... Tá feia, né, gente? Pelo amor de Deus. Meninas, eu acabei de fazer minha sobrancelha. Ficou muito bonito, eu achei. Gente, não sei por que, quando a gente acorda, a gente fica com o rosto tão bonitinho, né? Pelo menos eu tô achando o meu. Agora eu vou usar essa paleta aqui pra fazer a cor da maquiagem que ela me desafiou, né? Né, senhorita Fran? Então, gente, eu vou usar esse rostinho aqui, esse rosinho aqui, tá? E esse tomzinho aqui também. Só que de primeira a gente vai começar com o rosa. Então, bora pra maquiagem, que eu sei que vocês vão gostar bastante desse desafio. E já dá chuva de like lá no vídeo dela, tá, gente? Aquela chuva de like bem top. Se inscreva no canal dela, porque ela tem várias diquinhas de faxina, de receita, decoração, arrumação. Gente, é lindo. A gente é dona de casa, a gente gosta disso. Eu gosto. Então, vocês já podem correr lá e assistir e comentar e falar que veio pela Fernandinha Vilela. Hashtag Fernandinha Vilela. Tá bom, meus amores? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Meu amor, tá ficando assim, ó. Eu mexicrei o rosa com o amarelinho e ficou bonitinho, olha, gente. Tá que gostei. E agora a gente vai passar o nosso roxo, tá? Que é esse aqui. E tenho certeza que vai ficar bem top. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não ligue para esse rostinho debaixo do olho, ele vai se resolver já já. Quando a gente começa a passar os produtos, tem muito na testa, já vai se resolver esse problema, tá bom? Então, vamos começar a preparar a nossa pele, continuando o vídeo. Espero que vocês estejam gostando bastante, tá? Meus amores, que eu estou fazendo com muito amor esse desafio. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Então não esqueça, meus amores, bota o pincel do like aí. Beijo! Até o próximo vídeo. Vai lá no canal da Fran, hein?